Boa noite, senhor presidente, a qual cumprimento toda a mesa, senhores vereadores aqui presentes, TV Replay, amigos e amigas que estão aqui nesta reunião. Faço uso, esta noite, desta tribuna, mais uma vez, para falar um pouco sobre a minha indicação, a qual eu pedi e peço e trago esta noite, essa indicação a qual precisa e necessito urgentemente para que vire de uma reforma no mercado público. Reforma essa, que se trata de um ambiente a qual se comercializa carne, se comercializa feijão, farinha, e um ambiente a qual, no momento se encontra, não está adequado para tal situação, para tal comércio. Então, o mercado público precisa e necessita necessita de balcões adequados para o manuseio da carne, necessita de iluminação que não tem, necessita de uma reforma urgente no banheiro que está em estado precário, e o prédio em si também precisa urgentemente dessa reforma. Então, faço uso aqui desta tribuna aos meus colegas vereadores que aprovem este projeto e também faço uso desta tribuna e peço ao nosso prefeito, Felipe Porto, do município, que traga também agilidade sobre esta reforma, a qual é o desejo dos comerciantes, a qual ali faz parte. Então, estou explicando, trago essa indicação aqui a vocês. Então, uma indicação de urgência realmente precisa, o prédio necessita de uma reforma para atender melhor tantos clientes e para atender melhor também aquele pessoal que traz sua carne, o seu feijão e a sua farinha para vender ali naquele local. Então, deixo aqui este apelo e este pedido. Muito obrigado. Passemos agora à ordem do dia. Artigo 111. Discussão e votação de matéria submetida ao plenário. Coloco em discussão a indicação número 025-2017 de autoria do vereador Tiago Juvencio ao prefeito do município, Felipe Porto, no sentido de que seja realizada a reforma no mercado público do distrito de Paquivira e que foi a poucos instantes, a poucos instantes, aliás, bem justificada aqui na tribuna pelo seu vereador autor dessa indicação, que é bem mais abrangente do que está aqui no relato. Coloco em discussão Não havendo vereador que queira discutir a matéria, eu coloco em votação. Peço à vereadora, primeira secretária, vereadora Sara Leandro, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores, que digam sim pela aprovação e não pela rejeição. Adelson José de Lima. Voto sim. Célio Alberto Gomes de Amorim. Voto sim. Hernando Clarim da Silva. Voto sim. José Carlos Ramos da Silva. Voto sim. José Erivaldo Ribeiro da Silva. Voto sim. José Maria da Silva, faltou. Orlando Antônio Ferreira. Voto sim. Sara Roberta Passos Leandro. Voto sim. Tarcísio Pereira Leite. Sim. Tiago Juvencio Vasconcelos. Voto sim. A indicação de número 025 barra 2017 de autoria do vereador Tiago Juvencio ao senhor prefeito do município, no sentido de que seja realizada reforma no mercado público do distrito de Paquivira, foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores presentes e será encaminhada ao poder executivo do município até o final desta semana.